Eu sou o Ricardo Hench, então agora o reaction e análise do trailer de Mulher Maravilha Todos esses trailers que saíram nesse sábado na Comic Con Experience Se você não viu, já tem o da Liga da Justiça e também vai ter o do Doutor Estranho, dá uma olhada aí no canal Cara, eu gosto muito do Chris Pine Olha aí, hein Nossa, bonito o cenário, hein? Ele é das Amazonas Atlântida, né? Vai no meio da sociedade, né? Aprender os costumes, aquela coisa clássica E o Stryker do filme do Wolverine O maluco vai fazer outro vilão no filme de herói? Será que ele é o único vilão, né? Caramba Caceta, hein? Olha aí a Claire Underwood, que foda Cara, essa mulher é demais Olha o design desse escudo A fotografia dessa guerra Tá lindo, né? Caralho Eu não posso ver isso Porradaria Franca Olha isso Tá de parabéns Tá de parabéns Tá de parabéns Ela tá muito melhor do que no Batman Muito melhor Olha o teminho Pô, legal, cara Gostei desse trailer de Mulher Maravilha Gostei Vocês sabem Piadinha final Legal, legal Então, olha só Só pra começar Então, o que eu não gostei do trailer Foi essa interação mesmo dela Com o Chris Pine aqui Não sei se Essa coisa de ter que ter um par romântico Isso é uma coisa muito discutível Será que precisa e tal? Eu geralmente não gosto de ser sendo filmes de heróis Acho que é sempre a parte mais chata De todos os filmes Lembra do filme do Tolley? Então é a parte mais suportável De todas as cenas deles dois Me pareceram meio esquisitas Pode ser a edição do trailer Mas, cara De resto Olha, primeiro Vamos Esse filme parece Ele se passa na época da Primeira Guerra, não é? A Primeira Guerra Que já tem as armas de fogo Agora eu tô confundindo tudo, né? Nos anos 20, né? Eu tô falando tudo errado Primeiro Essa ilha aqui Maravilhosa Onde é que eles estão filmando E esse cenário, cara Olha, essa coisa orgânica Esses padrões, né? Esses espirais Então é meio que isso, né? Além do meio da sociedade Com esse cara Pra prender os costumes da galera Pra prender pra se tornar Uma guerreira completa Parecido Eu falei do Thor, né? Parecido com a própria história Do primeiro Thor, né? Esse cara aqui O... Houston alguma coisa, né? O nome desse ator Que ele faz o William Stryker No filme Solo do Wolverine Não sei se vocês lembram, né? Não sei se ele vai ser O único vilão do filme Mas vai ser um dos vilões Tanto que ela já pega aqui A espada aqui nas costas Bacana É o design dessa espada, né? Isso é muito legal Aqui no... De todo o filme aqui Da Mulher Maravilha O design dos trajes Dos detalhes Dos escudos Na Comic Con Experience Que deu pra ver de frente Assim, bem próximo Trás da Mulher Maravilha Caramba É muito detalhe Que a gente não consegue Ver no filme, assim E eu, por enquanto Calo a minha boca Porque a Gal Gadot Realmente tá conseguindo Me convencer Com a Mulher Maravilha Quando ela foi escalada Não levei muita fé No baixo do Superman Ela foi... Olha essa cena, cara Ela, essa flechada Que mulher Que mulher Quem não vê House of Cards aí Tá perdendo Quem não vê House of Cards Tá perdendo Ela manda duas flechas Olha isso Aqui na frente, ó Robin Wright Essas duas aqui Não reconhecem Essas atrizes aqui de fora Mas bem legal Isso aqui deve ser Algum esquema de... Igual a história do Tarzan, né? A população vai descobrir Aí a ilha das Amazonas Vai invadir Vai tentar pegar Alguma coisa de... De... De riqueza que elas têm Aquela história clássica E como eu falei A fotografia do filme, né? Olha que bonita essa cena O amarelinho O tom mais azulado Mais o amarelo Do bar A neve caindo E todas as... Olha o detalhe desse escudo Não é o mesmo escudo Que ela usou No filme Do Batman Superman, viu? Provavelmente Foi o primeiro escudo Que ela usou Mas muito legal Ela interferindo aí No meio da guerra Linda, linda Galgador com esse cabelo Tá linda Linda E o visual da guerra mesmo As primeiras imagens Tinham saído Da Mulher Maravilha Eu não tinha curtido muito Tava muito sem cor Tudo muito morto Mas vê que parece Que é só o momento Da guerra mesmo Essas porradas Ela gira Joga o laço Muito legal Batalha aérea Olha isso, cara Ela parou no tiro Do cacete Do cacete Mandaram bem E essa cena Parece a do Batman No Batman Superman Lembra? Quando ele dá o cabo Dos caras lá Num ambiente Parecido com esse aqui Bem legal Mas ainda não tem páreo Tem páreo pra ela A gente tem que ver Qual vai ser a dificuldade De repente ela ainda Não tá com os poderes plenos Nesse filme Por isso um pouco da guerra Vai Essas batalhas aí Com os caras com as armas E tal Vai ter alguma dificuldade Pra ela Ó Muito bacana O trailer da Mulher Maravilha Muito bacana mesmo Não Não Tava levando fé no filme E essa batalha E essa piada Que ela fala também De que acha que o secretário É tipo escravidão E tal É bacana É uma metáfora interessante Já levo fé Levo fé no filme O visual tá diferente Eu acho mais Superman Você consegue ver Um pouco mais de humor Mais uma vez Esse romance Eu tenho um pouco de dúvida Mas a gente tem que esperar O filme pra ver Mas ó Boas expectativas Pro filme da Mulher Maravilha Vamos ver hein Descer agora vai hein Acertou nos dois Acertou no trailer da Liga Acertou no trailer Da Mulher Maravilha Deixa aqui nos comentários Então o que você achou Desse trailer da Mulher Maravilha Ano que vem Os dois hein Mulher Maravilha Liga da Justiça Fica ligado Que já vem o trailer Do Doutor Estranho também Se inscreva no canal Pra não perder Uma próxima atualização E redes sociais Pra gente conversar Sempre Fora aqui os vídeos Ok Até logo